Sou o DJ Alá E assim eu vou levando a vida MCG E assim eu vou levando A vida é difícil por isso Eu reclamo, fica ficando recado Mas eu também me canto Pouco fosse feio, contarei, então vou chegar E assim eu vou levando E assim eu vou levando A vida é difícil por isso Eu não reclamo, fica ficando recado Mas eu também me canto Pouco fosse feio, contarei, então vou chegando E assim eu vou levando E assim eu vou levando a vida Do jeito que deve É em busca da felicidade É de o que Deus diz Se tu duvida de mim Então paga pra ver Só realiza quem gostar A gente nasce pra vencer Os olhos é parencial, mas Deus olha o coração Tem que ter fé e muita força Pra seguir nessa missão Eu tinha pequena, pequena mulher E se você quer dizer Porque no jogo da vida ainda só aprende Vem falando de mim, porque eu moro a toda instante E se eu incomodo, é porque sou eu Se eu não sou perfeita O problema é todo meu Antes de ver os meus defeitos Primeiro olho com Deus Já aprendi o bonefone na minha vida Se eu cair na boca, eu tô com fé e sigo de cabeça Eu tô ligando, porque eu gosto não é pra agradar você Ouvi minha música, gostou se não gostou fazer o quê? Eu vou levando A vida é difícil por isso Eu não reclamo Mas fica ficando recado Agora eu tô nem reclamando Só que fosse feio, contarei, então vou chegando E assim eu vou levando E assim eu vou levando A vida é difícil por isso, eu não reclamo Mas fica ficando recado Mas eu tô nem reclamando Só que fosse feio, contarei, então vou chegando E assim eu vou levando Não pode falar mal de mim, mas eu sou até forte não me afeta Porque eu sou perola negra Sou muito vaidosa, isso não é ironia Eu boto vinte e vinte e vinte e vinte, vinte e vinte e vinte Vinte e vinte e vinte e vinte, vinte e vinte e vinte Só sabe, fomega, mas eu vou achar nadar de tuas chicas Vem! E eu vou levando A vida é difícil por isso Eu não reclamo Mas fica ficando recado Mas eu tô nem reclamando Só que fosse feio, contarei, então vou chego E assim eu vou levando A vida é difícil por isso Eu não reclamo Mas fica ficando recado E eu tô nem reclamando Só que fosse feio, contarei, então vou chego E assim eu vou levando E eu vou levando a vida Então vem